Oi, coisada! Tudo bom com vocês? Bom não tá, né, querido? O quintal deve estar que é só mato pra tá procurando uma receita dessa na internet, né? Hoje, Fubá, eu vim aqui pra dar intenção a receita de mata-mato fortíssima! Já tem uma receita de mata-mato aqui no canal, você pode dar uma olhada. Mas essa, Fubá, diz que é de pular pra cima! É pra aqueles matos que já tá juntando inseto, barata, traça, bicho. Sabe aquelas casas que vai crescendo mato até pelas paredes? Eu já morei numa casa assim lá em Sorocaba. Tinha tanto mato, Fubá, tanto mato, tanto mato! Uma vez eu cheguei do serviço, abri a porta da sala, tava uma onça, sentada de perna cruzada, assistindo Netflix no meu sofá. Eu falei, suma daqui, juma, marruá! Já foi embora! Mas esse mata tudo, Fubá! Rato, bizorro, animais peçonhento! Quer dizer, você pode tá até espirrando na boca daquela amiga cobra sua, que não para de falar mais do C, né? Então você só vai fazer se você tiver certeza que você quer matar o mato dali. Porque onde você espirrar não nasce mais nada. Pau a pau com o deserto do Saara! Gente, eu não ia fazer essa receita, então se inscreva no canal. Vou ficar tão feliz de se inscrever, Fubá do céu. Fico tão triste de saber que tem gente que assiste e faz egípcia. Se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai entuxar mais vídeo no celular do C. Aperte o sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos acabar com essa moita que tem na casa do C. hoje, querido. Bom, eu vou pegar essa vazia aqui, Fubá. Primeiro de tudo que você vai precisar é de 400ml de água quente. Olha, tá mais quente que a piscina do Satanás. Então eu vou deixar aqui, ó. Na verdade o produto não vai quente no capim. A água é quente porque nós vamos diluir o próximo ingrediente que é o sal. Então eu vou pegar aqui, Fubá, duas colheres de sal. O sal é bom, Fubá, porque aonde que ele pega, mata tudo. Aquelas ervas daninhas que dá na beira da calçada, que dá em volta da sua casa. Aquelas trepadeiras sem vergonha que a hora que você vai ver já invadiu a sua vida. Então o sal vai ajudar a acabar com elas. Duas colheres bem cheias, Fubá. Vamos mexer aqui porque o sal é responsável por desidratar as plantas. Ou seja, se você abusar, perigoso elas baterem na porta da sua casa. A hora que você abrir a porta elas vão falar assim, Tô com sede, tô desidratada. Mas não tenha dó, Fubá, porque se você der trela, perigoso elas pedem Gatorade pra beber. Deixa que morra de sede. Então ó, já coisou aqui, rapidinho. Agora nós vamos pegar, Fubá, 400ml de vinagre incolor. A mulher disse que tem que ser o incolor. É dente, né? Se não tivesse dente, como que ia fazer? Tinha que tirar a chapa assim, ó. Abrir meu coelho abridor de garrafa. Mas ela falou que tem que pegar 400ml do vinagre, de preferência o vinagre branco. Ela falou que desses mais jaguara, do mais barato do mercado, é o melhor que tem, Fubá. Não adianta você pegar aquele vinagre de maçã do mais caro, que não vai adiantar. Daí eu fiquei pensando, querida, se fosse pra eu matar o mato em volta da minha casa com vinagre de maçã pelo preço que tá, eu preferia arrancar com os dentes. Eu saía pastando que nem uma cabrita em volta da minha casa. Gritava BÉ ainda. Ela falou que o vinagre vai matar, além das ervas de aninha, ele vai matar tudo que tiver. Não vai sobrar pedra sobre pedra lá. As plantas carnívoras vão aprender a gritar por ajuda. Vão ser plantas gritadeiras. Então vou colocar aqui também, Fubá. Que a mulher falou que o vinagre vai ser o responsável por elevar a acidez do solo. Você vai ver o mato pererecano dançando samba na porta da sua casa. Ai, parece que tá mexendo feitiço. Vamos colocar, Fubá, um limão também? Só que a mãe mandou um limão tão inguirir pra mim. Olha que situação, que limão que é esse? Perigoso jogar o limão na planta pra andar da risada da minha cara. Bater os peitos pra me falar assim, joga mais que tá pouco. Mas então, Fubá, eu vou usar dois limões que é pra dar o tanto de um, né? Cadê? Onde que corta? Não tem nem o biquinho de limão de tão torto coxado que tá o limão. Colocar a peneirinha aqui, porque a mulher falou que o limão tem alta concentração de ácido cítrico. E daí, quando ele mistura com o vinagre, ele forma um outro ácido, que eu não lembro o nome agora pra contar pra vocês. O mais importante é fazer, não é saber. Diz que vira um outro ácido, que daí mata a planta pela raiz, Fubá. Vai ser só choro e ranger de dente das ervas daninhas. Você vai escutar os lamentos da dama da noite. Cuidado pra não pular nos seus olhos, viu? Senão você vai sair correndo e gritando que nem uma cabrita pro meio da sua casa. Vai voltando. Diz que mata qualquer mato, qualquer capiço. Se o seu marido for aqueles maridos que não gostam de se depilar de jeito nenhum. Que por fora da cueca vai sair naquela caranguejeira de pelo, assim, ó. Você já pode estar esguichando um pouco nas partes que ele tiver pelo também. Não, mentira, cara. Seu marido vai xingar você. Cuidado, vai achar que você tá temperando ele pro Natal. Vamos usar também, Fubá, duas colheres de detergente. Mas é muito importante o que a mulher falou, que tem que ser o detergente neutro. Tá escrito aqui. Que nos outros detergentes tem glicerina, que serve pra hidratar a mão. Então vai acabar atrapalhando a sua receita. Você quer matar a planta, você não quer hidratar ela. Então eu vou pegar aqui, Fubá, duas colheres bem cheias. O detergente é bom, Fubá, que ele faz o produto grudar na planta. E tem aquelas plantas também, que é meio peludinha, sabe? Igual o boldo. Que boldo deve ser ótimo pra você limpar a bunda no meio do mato, né? Que ou planta fofinha. Então, essas plantas que é fofinha, diz que os pelinhos dela não deixam o produto pegar. Mas o detergente faz o produto se enfiar pro meio dos pelos. Colocar mais uma colher aqui pra dar certo... Ai, meu Deus, pulando. Passa um pano aqui, produção. Já se viu, fica só dando risada e só levanta aqui, escorrega, cai, bata a boca no chão. Sai dois dentes da gengiva e fica com a boca fofa aqui. Bande reganhado, você não presta nada. Horraça, Fubá do céu, portando aqui, ó. Ó, duas colheres do detergente. E mexa, Fubá, devagar, porque não pode fazer espuma. Ó, depois que tiver mexido, calma que tem mais ingrediente ainda. Essa planta não morrer de uma doença, ela morre da outra. Mas que não é que pega, ela não é que pega. Vai colocar aqui, Fubá, 30ml de álcool. Esse álcool de limpeza mesmo, 70%. Limpa a chão, limpa a mão, mata a planta. Se abusar, seu marido bebe, porque o bar tá fechado. Deixa eu ver aqui, 30ml. Só pra não dizer, Fubá. A mulher disse que se você não tiver álcool, você pode estar colocando gin. Que eu nunca bebi essa bebida, mas fui ver na internet e pensa o preço do gin, querida. Imagine, compensa comprar uma caixinha de cerveja, né? E vamos colocar o álcool aqui também. Tome cuidado que o seu marido não sentiu o cheiro do álcool. E na hora que bateu o zóio na jarra, pensar que você tá fazendo uma batidinha de alguma coisa preta. Se você abusar, for no banheiro na hora, perigoso, ele vem escondido e bebeu uma golada. Você vai sair tossindo, guspindo, que nem uma lhama pro meio da casa. Pronto, Fubá. Nossa, vai tá com o cheiro daquelas batidas de festa de rodeio. Sabe aqueles da barraca de batida, que você pega resto de liquidificador, de tudo quanto é liquidificador? Mistura tudo e dá pro ser? Chega a sair fumaça? Você bebe, pergoso, cair sua língua? É isso daqui, Fubá. Tá puro esse cheiro. Agora, Fubá, você vai pegar uma garrafa dessas de refrigerante. Ai, meu Deus. Refrigerante Amazônia. Eu ensino a não ser de matar a mata. Eis aí hipocrisia, né? Ó, então, Fubá, eu fiz um furinho aqui, ó, na tampa. Você pode furar com prego, com chave de fenda, com espinho de roseiro, você que sabe. E daí, Fubá, você vai colocar o funil aqui e vamos despejar nosso produto finíssimo. Vendido nas melhores casas de agricultura. As donas de agropecuária chegam a chorar sangue. E agora vamos fechar, Fubá, e vamos chasquear lá nas plantinhas pra mostrar pra vocês como que faz. A mulher disse que em 24 horas, querida, isso daqui dá um jeito em tudo quanto é erva daninha que você tiver. É fortíssimo. Vamos colocar nas plantinhas então, Fubá? Eu tô atrás de trepadeira, Maria sem vergonha e Dama da Noite, que é a pior raça de planta que tem. Pelo nome, você já vê, né? Ali umas plantinhas, deixa eu mostrar pra você. Aqui, ó, é só chasquear bem no pezinho dela, Fubá. Ó, essa daqui, ó. Parece um almeirão. Tá vendo aqui, ó? Querendo nascer. Então, você já vai tacando aqui também, ó. Que vai queimar tudo. Ó, essa cabeluda aqui, ó. Tem que passar bem no pezinho dela pra morrer. Essa pititica, ó, louca de jaguara também. Ó, onde que tá a outra boneca aqui, ó. Essa receita só pode ser moderna, né? Não pode ser gente antiga que inventou, porque antigamente a turma cagava na privada. Então, eles não iam querer acabar com o papel higiênico que eles tinham em volta da casinha, né? Olha essa, Fubá. Tá precisando morrer. Ó, e parece que eu tô escutando até o grito da planta. Ai, ai, meu Deus! Aqui, ó. Passe uma por uma, Fubá. Um remédio fortíssimo. Um veneno pra constipado. Uma coisa muito importante, Fubá. Se chover, você tem que fazer de novo. Porque daí foi que a planta rezou pra São Pedro. A fé dela foi forte. Ele tacou água em cima e limpou a planta. Então, se chover, você faça de novo. Porque senão não morre. Porque tem planta que é fervorosa. Bom não tá, né, querida? Porque se... Bom não tá, né, querida? O que... Bom... Gente, essa vai repassar... Gente, ela ainda... E faz egípcia e não... Vão ser plantas... Vão ser plantas... Vão ser plantas gritadeiras. Bateu os peitos pra mim falar assim... Joga mais! Aquelas ervas... Você vai ver, já tá invadindo, você... Você quer matar a planta, você não quer... Você quer ir matar... Que boldo é ótimo pra... Que boldo é ótimo você colocar pra... Você pode furar com prego, pode... Pode furar com prego, com... Ou seja... Ou seja, elas vão... Ou seja, elas vão... Rato! Rato, bizorro! Tô com sede! Os ml do vinagre tem... Ela falou... Não vai sobrar pedra sobre preda. Vai fazer aquelas gramas indesejáveis... Você vai... É pra aqueles matos que já tá juntando bicho e... Gente, sabe aquelas casas... Gente, sabe aquelas casas... Só que... Que você tá... Que você tá querendo, na verdade... Hoje, fubá, eu vim aqui pra lá e testar uma... Hoje, fubá, eu vim aqui pra lá e... York, bateu o zóio no... York, bateu o zóio no... Agra... Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Testa aí na sua casa, depois você conta pra mim. Que eu quero ser com a casa peladinha, sem mato nenhum, fubá. Quero a sua casa depilada pro verão. Só pôr um biquíni nela assim, ó. Um biquíni cavado, de preferência. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, fubá, como quem não quer nada. Eu vou ficar tão feliz. Compartilha esse vídeo com a sua vizinha, que tem a casa cheia de mato. Se abusar, tem um criame de escorpião. Leva lá o vídeo pra ela e fala... Ó, tá aqui, ó. Relaxada. Acaba com aquele mato da sua casa. Aqui do lado tem dois vídeos esses dias. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Sua casa pode ter uma capoeira. O importante é nós tájuntos aqui. Mato, mato. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.